É, aqui nós estamos em frente a Dona Geralda, a Geralda Vera de Guerra, aquela Geralda famosa, aquela Geralda que deixou a história na terra de Leodora. E aí, Dona Geralda, o que estão as coisas? As coisas gostosas, as Geraldas aborrecidas mais velhas no mundo. Aborrecidas por quê? Porque eu não tenho mãe, nem pai, nem parente neste mundo, sou filho da água-cárnia, da areia do fundo. Acordei de madrugada, estou com um galo cantando no fundo do meu quintal. Sentei na minha cama, lembrei da minha mamãezinha, meu papazinho, meu filhinho, abri a boca e chorar. No mesmo instante, eu levei a mão na porta e pedi a minha alegria. Olhei para cima e pedi para Deus e Nossa Senhora, que vai ser a nossa companhia. Que bonito! Eu moro dentro do jambu, dentro do jambu eu moro. Se mandar cantar, eu canto, se mandar chorar, eu choro. Suspir, meu amor, suspiro, me suspira a cor de caivão. Suspir não vale nada para quem não tem sua imaginação. Que beleza, hein? O que você achou? Mas, dona Geralda, a senhora não tem saudade daqueles tempos? De mais a conta. Mais da meus conhecidos, meus amigos, né? É, né? Só. E outra. A Geralda foi uma mulher de muita qualidade, meu filho. Quando eu morrer, o jambuco, ele vai eu carregado no braço, meu radinho vai cantando. Adeus, Leodoro, que a Geralda vai fazer muita falta para as crianças. É verdade. Vai todo mundo chorando no meu buraco porque é assim. É verdade. Beleza. Continua. Eu perdi o bordo com a turma ali, filho. Eu falei assim, é. Graças a Deus, trabalhei naquele campo lá, fui braba. Mas lá foi campo e hoje não é mais. Não, nem o que que é lá hoje? Hoje é chujeiro. É? Não? Não, já. Que triste. Mas pra cima tá bom, mas agora tá triste que a Geralda não tá lá. É, realmente. A Geralda faz falta, não tem que entender o lugar que ela tá pisando. A Geralda faz falta. Tanto é pros homens que pras mulheres. Eu me lembro, viu? Eu tô esquilhosa. A senhora deixou história. Por quê? A senhora é mulher cheia de história. Nossa, quando eu morrer, eu vou deixar muito saudade. Pros homens, pras mulheres. Sabe que eu tô assistindo a música que a senhora gosta aí? É mesmo, hein? A música moderna. É mesmo. O quê? Canta a música. Todo mundo. Mas qual é a música que eu vou cantar, não tem? Ah, mas não foi mal, não. A senhora tem saudade daquele tempo? Eu tenho saudade. Tenho saudade, sim, senhor. Foi um grande amigo nosso, mas eu não vou ter saudade. A senhora, vou te contar, tem história. É, a gente tem que ter amor, meu filho, pra quem a gente der obrigação. Pois é. Que é a obrigação do mundo que manda. E a pessoa, eu falo minhas bobageadas, tudo, mas graças a Deus, meu nome é limpo e todo mundo me gosta. A senhora é um patrimônio histórico. Já arranjei mais de dez namorados. Mas, Gerardo, a senhora é um patrimônio histórico de Leodora. É, a alegria do povo, não é mesmo? É, a alegria do povo. Se eu chegar morro, vou fazer falta mesmo? Tu, quando der lugar, vou fazer falta. Vai fazer falta. A geral, viver sem Geraldo aqui vai ser difícil. Vai. A Gerardo é a mulher mais amorosa. Eu já falava na rádio que a mulher que vai fazer muita falta de Leodora, quando ela morrer, a Gerardo. E a mulher mais bonita do Brasil. O seu padre já quase morreu de susto. Agora já o casamento foi gerado, mas não vai não. O Zepadeiro, o Zé Oliveira, o Ninho. Nós somos para um nos perto, no canto e no outro na beira. A senhora tem quantos anos? 70 e... Ele não parece ter 79 anos. Não guardei o adeco, nunca tive o filho de na roça trabalhando de ir embora para a roça. 79 anos não tem cara. É. Você acha? Agora, dia 21 de agosto, vamos ver, cadê que vai dar presente para mim. Dia 21 de agosto eu vou inteirar 80. Mereço. Agora falaram para mim que eu vou turar mais 100 anos, aí a gente tem 179. Mãe, Gerardo. Que eu não posso morrer. Foi um prazer falar com a senhora. Eu não posso morrer, eu faço farto para os homens, para as mulheres, para as crianças. Vai ficar de lembrança, viu? Tá. Um abração.